Eu posso estar até enganado, mas eu acho que ele foi pro Cruzeiro como coordenador das categorias de base. Eu não sei. Ou como treinador, ou como coordenador, daí ele entrou na comissão do Paulo Autuori, que já conhecia ele, e daí ele ficou na... Então, mas o... Daí o Paulo Autuori sai e ele começa a ficar no... Teoricamente, o mais lógico seria o novo CEO do clube, ele assume e troca o técnico, contrata alguém de peso. Mas acho que pro ano que vem vem outro técnico. A não ser que o Cruzeiro seja campeão na Zula Americana. Não sei, acho que depende dos resultados também, né? É, mas assim, a gente já viu muito no futebol brasileiro, o técnico ser mantido por causa de resultado, e isso tem se mostrado um erro, né? Aconteceu com o Palmeiras, por exemplo, em 2015, quando foi campeonar a Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira, fazer um trabalho ruim, né? Mas ganhou em cima do Santos a Copa do Brasil, e aí no ano seguinte, em 2016, ele é demitido com 40 dias de temporada. Com o Palmeiras agonizando na fase de grupos da Libertadores da América. Marcelo Oliveira sumiu, né? Se aposentou, será? Ah, acho que se aposentou. Eu não sei, não. Sumiu? Porque ele veio pro Palmeiras pelo trabalho muito bom que ele fez no Cruzeiro. No Cruzeiro, ele foi bicampeão brasileiro. Campeão brasileiro, que credenciou ele vir pro Palmeiras. Hum. Hum.